Estou eu em Lisboa, no apartamento, fantástico, eu liguei de uma amiga minha, ele é realmente incrível. Bom, feitas as devidas apresentações do apartamento, realmente é fantástico, a internet é muito boa, cozinha incrível, tudo que você precisa tem aqui e tem até uma bicicleta, é claro que eu não vou usar, mas é uma bicicleta linda. Vou dar um tour aqui de 360 graus, cozinha, computador, olha que maravilha, janela, em volta para a televisão aqui, o lugar é incrível, adorei. Outro grande barato aqui, é que aqui é o varal do estender a roupa, ele fica na rua e na realidade é compartilhado, aqui tem o prédio e fora e é compartilhado com o pessoal da direita e da esquerda, em relação ao apartamento, o meu é um direita e o de lá é um esquerda. Agora eu vou fazer um tour pelo quarto, a cama, é uma cama de viúva, aquele padrão é uma cama de viúva e aqui ó, nós temos o banheiro, o banheiro tem todo o conforto que você pode usar, água quente em todos os lugares e algo bem europeu, né, a máquina de lavar roupa dentro do banheiro.